E aí pessoal, vamos fazer vídeo review, né? Porque a gente tem review toda semana, tá? Agora é um dia especial aqui, né? Se tem vídeo de lista, vídeo de opinião, ainda sai na sexta. Ouça, quarta ou sábado? Ou segunda. Mas os vídeos de origem, é terça, quarta e sexta. E se tiver na segunda, como na segunda e na outra segunda, já é lista de dez armas. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Esse quadro vem que vai ser no final de semana. Porque esse é mais o que eu tenho, viu? Eu nem que esse mês que vem a gente tem um vídeo programado já sai. Qual vocês acham que tem? Qual vai ser review? Em vocês será que? Vamos falar sobre isso. Eu acho que vocês sabem, né? O... Vocês veem os últimos vídeos review do Superman que eu fiz em setembro. Do... A outra também da... Pessoal, então... Os dois tornei, dois, três, uma queda, eu tô enganado também. E... Pessoal, quadrinhos, é bom. Eu gosto de fazer review. Mostrar arte, mostrar história. Vamos falar sobre quadrinhos? Esse vídeo de quadrinhos aqui é sobre a suspensão do Batman. É edição de 2017. É de abril de 2017. Recoberia 2018 em Atul, acho que foi em Atul, novembro. Peguei esse título. A banca. É edição... Vocês conseguem ver, né? É edição de Atcom, edição número 1. Tem que ver se tem no seu papelinho. É... A conta capa. É... Capa mole e... Minho... 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 O... Minho... Minho... O... Minho... Minho... Lombada... Ano... Que aqui tem esses ganchos. Papel especial, é um... Denhocio. A equipe que ativa... aqui né a equipe que ativa então pessoal você não vai querer saber que é bate-forma aí você tem um vídeo aí gente fica sem ela é temos o roteiro art para os desenhos art para a equipe e o art para vocês como está na panela de telecomics TV Comics, edição 1, Renascimento, Renascimento, eu queria não, Renascimento pessoal, eu queria não, é a mensagem, é o que eu consigo achar, eu consigo achar, é o que eu consigo achar o mercado de livro pessoal, está todo completo, às vezes até enrolou bem para o vídeo de o título pessoal é o meu equido batman aqui vai formar a partir de design e batman reúna batoma card barco bem esporta a espada não olha a Orphan, Batuama, Robin, Tim Derek. Tem um vídeo de maioria desses casos aqui, tem dois casos, só tem um vídeo, então a Aissu não tem vídeo de origem. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, como que é, né, pra ser um bom mostrar, né, a revista. Eu só vou desligar aqui, pessoal, que eu vou... Eu tenho que colocar umas coisas aqui só na conexão aqui pra... É, eu falei, né, que tem que fazer esse review, e o review, pessoal, o review, ó, estou vendo aqui, ó, vocês tem um só review, vou colocar isso aqui também, como parte. Então, já mostrei quanto a capa, aqui começa, mostra a nova revista da época, né, eu não achei só de prender aqui, a minha inspeção, peru, pra Santana, aí que acaba vendo aqui, o Rafael Peck, é porque aqui é brasileiro, aqui, ó, dois dias atrás, o Azazel, que foi de contê, né, e o Batman, o Azazel, e tem ideia de, aqui é, bateu uma, aqui, ele confessa que bateu uma, revela quem ele é, e só vemos que espiga lá, e a spoiler, aqui, botando, no Rob, as duas, os dois, o Santana, a Orphan, até que bateu uma, vai a tocar de barro, e eles ajudam com essa equipe, e aqui tem um, acho que não, né, aqui empolgando no Instante e Justiça e Nois, 97, se não ver, já tá meio aqui, já por causa que já tem mais de um ano, dois anos, que tem isso aqui, a edição 1985, aqui já é uma renda em cima, o único inglês, anotando, isso aí é que é isso, aí eles acabam o treinamento, e aqui, né, eles vão em missões, aqui o Batman conversa com o Robin, aqui a Alfa conversa com o Batman, Batman, e o Batman conversa, acho que, vai dar, mudando, e aqui o Alfred, Batman tá conversando com o Alfred, a Tiana, e até que o Batman começa a lutar com esse caso aqui, e a edição termina aqui, nessa edição aqui, a edição continuando na edição 2, que eu não tenho usar, pra fazer review, acho que nem sei se, a gente derrubou, ah, que eu dei, tá bom, hum, vocês viram, né, pessoal, aqui é também o Cabo de Rafael, por quê, aqui, a edição da edição vai antes, e aqui é, tá, né, subiando a época de si, aqui é a Alequina, aqui também mostrando, acho que aqui é o vídeo de Tapanini, a hotlist das mensais, vocês vão ter que ver, aqui eu sou, mamãe, mamãe, maravilha, eu disse, mamãe, aí eu vou aqui explicando, né, sobre relacionamento, e a conta capa, então, dois vídeos, uns símbolos de vídeo, é isso, pessoal, deixa o like aqui no canal de vacina, tchau.